Cardo, o que a gente falou aqui? Eu tinha separado pra dificuldade da galera e a gente falou bem aí na questão do primeiro impulso, né? Que é uma coisa fundamental. E como assim a gente pode falar pra galera como eles podem começar a treinar? E eu falei hoje aqui que no meu entendimento podia ter um bom número de pull-ups, né? Pra você começar a treinar, pelo menos um domínio, né? Do pull-up. E aí você também falou bem da barra explosiva. Se a gente passar aí pra galera, um jeito ali, pelo menos um caminho, um norte pra galera poder alcançar o basso, o que você trilharia aí pra galera? Mano, pra quem tá iniciando agora, não tem muita resistência ainda, é treinar bastante barra pra você ganhar bastante resistência pra fazer o movimento. Treinar um pouquinho de barra explosiva pra você ter uma barra de começar. Barra explosiva, pra quem não sabe, é fazer a barra, tipo a barra normal até passando o queixo, hein? A barra explosiva já é passando o pescoço, passando o peito, passando o embigua aqui até embaixo. Então, quanto mais você fazer explosiva, melhor. E fora isso, é você aprender a fazer o movimento em si do muscle-up. O muscle-up não é só puxar daqui normal. Então, você tem que ver alguém fazendo muscle-up ou ver algum tutorial de como é o movimento em si. Porque geralmente as pessoas pensam que o muscle-up é só um pull-up normal que você vai subir pra cima, entendeu? Então, às vezes eu tô treinando na praia, as pessoas vêm fazendo muscle-up e vão tentar também fazer e não conseguem fazer, hein? Aí eu vou lá e tenho que passar a base certinho pra elas. Então, pra quem tá iniciando agora, é aprender a fazer o swingzinho do muscle-up. Tenho na cabeça que o muscle-up não é uma barra, não é uma barra normal. O muscle-up é um movimento em si e tem técnica pra fazer. Então, sempre olha o tutorial no YouTube, segue as dicas que o pessoal passa. Que geralmente todo mundo aprende mais ou menos do mesmo jeito que o muscle-up tem. Então, o tutorial que tu vai olhar no YouTube é mais ou menos a mesma base que a pessoa ensina. Tem que jogar na frente, voltar e tal.